Oi, galerinha! Esse é o Rock das Férias. Canta comigo! Férias, férias, férias. Sabe o que eu vou fazer nessas férias? Brincar! Férias, férias, férias. Sabe o que eu vou fazer nessas férias? Viajar! Férias, férias, férias. Sabe o que eu vou fazer nessas férias? Férias, férias, férias. Sabe o que eu vou fazer nessas férias? Dançar! Férias, férias, férias. Sabe o que eu vou fazer nessas férias? Férias, férias, férias. Sabe o que eu vou fazer nessas férias? Correr! Férias, férias, férias. Sabe o que eu vou fazer nessas férias? Férias, férias, férias. Sabe o que eu vou fazer nessas férias? Me divertir! Jovem Pan!